É um tal de ti-ti-ti, 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 todo mundo quer falar, ti-ti-ti-ti, ti-ti-ti. Produção de aves. Comissão de galinhas, caipiras, o seu Raimundo Oliveira aqui na Chapada Bonita. Ei, seu Raimundo. Fazer um churrascozinho, uma galinha dessa. Vai, a galinha enchendo o papo, enchendo o papo. Fazer um churrascozinho de produção de 2020. Fazer um churrascozinho de produção de 2020. Já está com a nossa. Já está com a planilha do ano. Não deu para colher nada não esse ano de milho. Se plantou um milho esse antes, foi um monte de saco. já está no capa secolhida aí né 1 hectare ou 12 3 hectare ou milho matéa a gente está vendo veneno ou sem veneno? nem veneno de dente a barulha de cidadão aqui olha só aqui de galinha caipiras e a produção de ovos como esta a produção de ovos muitos ovos olha ai pessoal isso aqui é galinha isso aqui é caipira tudo pode dar galinha caipira olha aqui rapaz é isso ai meus amigos forte abraço dia 29 de maio aqui sábado a chapada tá podido vado um vado seja o nome do senhor vado seja o luvado vado seja o luvado vado vado seja o que vado seja o luvado vado seja o luvado